O maior concurso público da história. Até a tarde desta sexta-feira, mais de 1 milhão e 100 mil candidatos pagaram a taxa de inscrição do concurso nacional unificado. Outros 600 mil cumpriram os requisitos para a isenção da taxa. Isso significa que cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas já podem participar das provas. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o coordenador-geral de logística do concurso público nacional unificado, Alexandre Retamal, falou sobre o concurso e deu dicas aos participantes. A prova está distribuindo em cinco eixos temáticos. Esses eixos temáticos terão pesos diferenciados que cada órgão definiu para os respectivos cargos. Então, se a pessoa quer passar em um determinado cargo, ele precisa conhecer quais são os eixos temáticos que têm pesos maiores e focar seus estudos principalmente nessas disciplinas. É claro que é importante conhecer as outras disciplinas que vão ser cobradas dentre os conteúdos da prova, mas se dedicar, concentrar os estudos nas questões dos eixos temáticos com peso mais alto. Nós fizemos um edital muito cuidadoso quando definimos os conteúdos que constam na prova. Houve, inclusive, pessoas questionando esses conteúdos, mas o importante para o candidato é conhecer os conteúdos que estão descritos no edital, procurar nos seus estudos cobrir esses conteúdos para conhecer cada uma daquelas disciplinas ali citadas, mas eu dou uma dica, procura integrar esses conteúdos, procura ver onde que eles convergem, como que as políticas públicas que nós estamos trabalhando no governo federal trazem esses conteúdos para uma realidade. Isso daí é importante para que o candidato... Nós estamos querendo selecionar candidatos que possam contribuir verdadeiramente com o nosso país para o desenvolvimento de políticas públicas que representam toda a diversidade, tanto a diversidade populacional quanto geográfica do nosso país. Então é importante que as pessoas conheçam e possam, na prova, fazer o seu melhor. E eu termino aqui desejando boa sorte a todos, agora é hora de estudar. Terminaram as inscrições, hoje termina o período de pagamento, vamos pagar até R$ 23,59 e agora é estudar. Se dediquem que vocês podem ocupar uma dessas 6.640 vagas.